Esse homem foi dono de um verdadeiro império da comunicação. Começou nos negócios da família, um jornal, mas conseguiu levantar essa empresa a uma magnitude jamais sonhada por outros conglomerados de mídia. Depois que seu império estava consolidado, ele soube usar o poder vindo dele para inúmeras funções, tanto para construir narrativas que tocaram os corações dos habitantes do seu país, quanto para direcionar os rumos de uma eleição para a presidência. Pode parecer que estamos falando dele, o cidadão Kane mostrado no filme clássico de Orson Welles. Mas, na verdade, nós estamos falando da sua versão brasileira, o empresário de comunicação Roberto Marinho, o dono do Grupo Globo. Daria para dizer que todo brasileiro tem alguma ideia de quem seja esse homem, que aparentemente é sempre reverenciado por seus funcionários, que o chamam de Dr. Roberto, embora ele não tenha recebido esse título acadêmico. A verdade é que Roberto Marinho é um sujeito cercado de mitos, e hoje você vai saber o que há de real em torno deles. A primeira coisa importante a dizer sobre ele, talvez, seja que Roberto Pisani Marinho foi um herdeiro. Filho primogênito de Irineu Marinho, Roberto nasceu em 3 de dezembro de 1904, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Roberto herdou do pai o jornal O Globo, fundado em 1926. Como o pai dele morreu quando ele tinha 21 anos, um jornalista chamado Euclides de Matos assumiu a direção do jornal. Mas cinco anos depois, Euclides também morreu. E Roberto Marinho, que tinha 26 anos, então, se tornou chefe do jornal O Globo. Toda e qualquer biografia sobre Roberto Marinho sempre destaca o seu lado empreendedor. De fato, Roberto Marinho, diferente do seu pai, foi um exímio mestre na expansão dos seus negócios. Logo mais, o Globo se tornaria um grupo e se desenvolveria em outras áreas da comunicação, como o rádio. Muita gente não sabe, mas parte da expansão do Império dos Marinhos ocorreu por via dos quadrinhos. É isso mesmo. Lá nos anos 60, as chamadas revistinhas em quadrinhos, ou gibis, viveram um período de auge no Brasil. Elas vendiam cerca de 240 milhões de exemplares anuais. E por isso mesmo, sofriam uma séria perseguição do governo, que viam os quadrinhos como uma mídia extremamente nociva, que, por ser acessível às crianças, as tornaria mais violentas e espalharia maus valores na sociedade. É claro, então, que os grandes chefões da comunicação, como Roberto Marinho, que era do jornal Globo, assiste a Tobriand, dos diários associados, e Vitor Tivita, da Abril, queriam pegar uma fatia desse bolo. Roberto Marinho, inclusive, se tornou um grande defensor dessa mídia. O interesse do empresário, no entanto, era tanto comercial quanto político. Tanto que Roberto Marinho se empenhou numa luta pela defesa dos quadrinhos, que estavam ameaçados de serem proibidos. Só que Roberto Marinho não era exatamente um grande fã dos gibis. Na verdade, ao financiar os quadrinhos, os objetivos deste magnata da comunicação eram dois. Primeiro, lucrar financeiramente, antes que os concorrentes o fizessem. O segundo era atacar os seus detratores, aqueles que se posicionavam contra essa mídia, como Samuel Weiner, o jornalista dono do Última Hora, que era um jornal de oposição. Essa história que a gente acabou de contar está narrada no livro A Guerra dos Gibis, do jornalista Gonçalo Júnior. Por que a gente escolheu contar essa história? Porque ela ajuda a fazer um bom retrato de quem foi esse homem, que foi dono da maior emissora de televisão da América Latina. Um homem cuja morte fez chorar o apresentador William Bonner ao fazer o anúncio no Jornal Nacional. Esta é a nossa intenção, esta é a nossa determinação. Este é o nosso compromisso. Eu vou concluir. Assinam a carta Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Até amanhã. Embora reverenciado publicamente por seus funcionários, o fato é que talvez este doutor estivesse mais próximo das tonalidades meio obscuras de um arqui-inimigo do super-herói do cinema do que necessariamente de um médico benevolente. Vejamos outro episódio importante na vida de Roberto Marinho, que é a criação, por fim, da Globo, a sua emissora que se tornaria praticamente um sinônimo de televisão no Brasil. Diz que pega até em televisão desligada, hein? Como sabemos, a abertura de emissoras de televisão e rádio no Brasil é algo que só pode ser feito pelo governo federal, por meio de concessões públicas, ou seja, por autorizações de exploração de um canal que são concedidas pela presidência a sujeitos ou a empresas por um determinado período de tempo. Tem apenas um detalhe. Havia na legislação brasileira uma cláusula que dizia que não poderia haver abertura de empresas de comunicação que fossem financiadas por capital estrangeiro ou cujos donos fossem estrangeiros. No entanto, na década de 50, um conglomerado americano chamado Time Life procurava adentrar na radiodifusão brasileira. Foram bater na porta de um empresário. Era Vitor Tivita, o dono da Editora Abril, que era norte-americano. Mas Tivita, com medo da legislação, por ser estrangeiro, não topou a empreitada. O grupo Time Life trocou então um alvo. Foram convencer o ambicioso Roberto Marinho a ter sua própria emissora. Em 1962, então, dessa parceria entre as organizações Globo e a Time Life, surge a TV Globo, mantida inicialmente por meio de uma fundação que pode ser vista como ilegal. Não por acaso, em 1966, uma CPI foi instalada para verificar as condições desse acordo e deu um parecer desfavorável à Globo. A Rede Globo foi ao ar em 1965 e, com a crise que atravessava as TVs Tupi e Excélsior, logo ela se tornaria líder de audiência. Antes de ser dono da emissora, quando possuía apenas o jornal, Roberto Marinho foi um grande crítico de Getúlio Vargas e usou o veículo para fazer campanha contra o presidente, em conluio com Carlos Lacerda. Quando Getúlio Vargas se suicida, a campanha difamatória feita pelo jornal O Globo acaba virando contra ele. A população fica revoltada com o jornal que por muito tempo atacou abertamente o presidente. Desde então, a postura de Marinho mudou. Decidiu que iria apoiar todos os governos. E quando Getúlio matou-se, o primeiro jornal a ser apedrejado no Rio de Janeiro foi o Globo. O Roberto Marinho teve essa aula de história e de vida, da qual ele nunca mais se esqueceu. Ele tornou-se um grande amigo do governo. Se o governo tem muito trabalho, a gente tem que apoiar os governos. Qualquer governo. E estava encerrado o aprendizado. Durante o regime ditatorial, a Globo parece ter levado esse lema bem a sério. Da mesma forma que ocorreria com o SBT, que seria fundado apenas em 1981, a Globo foi subserviente à ditadura militar. Ouça só a fala do ex-ministro da Justiça, Armando Falcão, sobre Roberto Marinho. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários porque o jornalista Roberto Marinho apoiou a Revolução de março de 1964 desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora. E continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Talvez você esteja se perguntando, mas todas as emissoras apoiaram o golpe? A resposta é quase todas. A Excélsior, na verdade, foi a única emissora da época que não apoiou. E a retaliação foi que a Excélsior acabou perdendo sua concessão durante o período militar. Ou seja, foi extinta. Embora ambas tenham sido apoiadoras dos militares, a Globo tinha algo de diferente em relação à sua rival, a SBT. A emissora do Roberto Marinho sempre foi considerada um modelo às outras. E por isso, cada erro que fosse cometido nela teria sempre um poder de influência cada vez maior. E o que nos consta é que boa parte dos poucos erros que a Globo admite ter cometido tinham, de alguma forma, o dedo do seu dono. O poder de Roberto Marinho foi tão grande e atingiu tamanha repercussão que, faz-me, ele se tornou o personagem principal de um documentário produzido pela BBC, a principal TV pública da Grã-Bretanha. O nome desse documentário é bem curioso. Muito além do Cidadão Kane. Lembra que lá no começo desse vídeo nós falamos dele mesmo, o tal Cidadão Kane? Pois é, o que nós não dissemos é que o personagem do filme clássico de Orson Welles é, na verdade, inspirado em uma pessoa real, o empresário de comunicação norte-americano William Randolph Hearst, que criou também um império midiático e ficou conhecido por influenciar de forma negativa a sociedade americana por meio de sua rede de jornais. Ou seja, a influência do Roberto Marinho foi tão forte que ele chegou a ser reconhecido internacionalmente como uma versão latino-americana de Hearst. Nesse documentário, que está disponível na íntegra no YouTube, políticos e jornalistas brasileiros são chamados para dar o seu depoimento sobre o empresário e sobre a Globo. Veja só o que Leonel Brizola e Chico Buarque tinham a dizer sobre Marinho. O que costumamos dizer é que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria. A Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso do que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante num país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Na fala de Brizola, fica bastante claro. Tendo a Globo nas mãos, Roberto Marinho tinha o poder supremo da comunicação de massa. Ou seja, de fazer com que alguém ou algum assunto entrasse em pauta ou então que fosse mandado para o esquecimento. E é preciso deixar claro que o doutor Roberto nunca deixou de usar essa capacidade que tinha. Os exemplos desses usos e abusos do poder são muitos. E não teria como esgotá-los em um só vídeo. Por isso, a gente vai citar só alguns. Um deles é uma história que envolveu a TV Manchete, emissora brasileira que foi extinta em 1999. Em 1984, durante o governo Brizola, no Rio de Janeiro, a Manchete conseguiu o direito de transmitir os desfiles das escolas de samba. Por isso, a Globo, que vivia as turras com Brizola, foi prejudicada. Roberto Marinho tentou achar uma solução junto a Adolfo Bloch, o dono da Manchete, mas nunca conseguiu falar com o empresário. Anos depois, a Manchete, que até hoje é considerada como vanguardista, viria à falência. Na tentativa de reverter a situação, o dono da emissora, Adolfo Bloch, foi atrás do Roberto Marinho. Ele queria que o empresário salvasse o canal. Depois de esperar quatro horas, foi recebido. Quando chegou na frente do doutor Roberto, só ouviu duas frases. Adolfo, há dez anos eu estou esperando você retornar o meu telefonema. Passar bem. Ou seja, não dá pra dizer que Roberto Marinho tivesse muito interesse em manter uma concorrência saudável com seus colegas de emissoras. E a pluralidade de vozes, quando a gente pensa na comunicação de massa, é fundamental. Você pode ter certeza que um país tem muito a perder, caso fique restrito a poucos canais de comunicação. E por que isso acontece? Porque quanto menos acesso à informação nós tivermos, mais a gente vai estar à mercê daquilo que os empresários de comunicação querem que a gente saiba. Ou então, como eles querem que as informações cheguem até nós. Um exemplo clássico dessa distorção comunicacional ocorrido na Globo é a famosa edição do debate entre Lula e Collor, em 1989. Esse episódio, que é hoje considerado um dos piores erros cometidos pela Rede Globo, aconteceu durante a edição do Compacto do Debate nos jornais da Globo, que favoreceu em vários aspectos o desempenho de Collor em relação ao de Lula. Isso levou a uma discussão interna entre os profissionais que trabalharam na edição dos telejornais, e acarretou no desligamento do jornalista Armando Nogueira, que então era uma das grandes cabeças da Globo e um dos responsáveis pela criação do Jornal Nacional. A saída de Armando Nogueira abriu portas para que outro sujeito, mais adequado às vontades do doutor Roberto, entrasse na Globo e marcasse a trajetória da emissora. O nome desse homem era José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, ou simplesmente Boni. Mas isso já é uma outra história. Como todos os indivíduos que marcaram a história de um país, talvez fosse muito simplório reduzir Roberto Marinho a um vilão, embora essa seja a imagem que muitos brasileiros tenham dele. Afinal, a sua principal obra, que é a Rede Globo, também foi a emissora que abriu espaço para muitos profissionais que sempre foram considerados subversivos. Foi a Globo que nos trouxe as novelas de Dias Gomes, como Roque Santeiro, que inclusive foi censurada durante a ditadura. Que possibilitou que Gilberto Braga fizesse uma crítica ácida ao Brasil em Vale Tudo, entre tantas outras obras marcantes da nossa história. Em texto publicado à revista Piauí, o Boni, que por anos foi o braço direito do Roberto Marinho, escreveu. Ele costumava dizer, Nos meus comunistas, mando eu. Pela Rede Globo, passaram alguns dos mais ilustres subversivos, cultuados e admirados pelo doutor Roberto. Ele tinha especial carinho pela obra e pelos textos do Ferreira Goulart. Adorava as espertezas do Dias Gomes para driblar a censura e chegou a emprestar dinheiro para o Mário Lago quando ele se atreveu a pedir uma grana para assaldar uma dívida. Muitos desses comunistas não estão mais aqui para confirmar essas histórias. Mas uma coisa é verdade. Poucos brasileiros acumularam e usaram tanto o poder quanto o Roberto Marinho. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em ciências da comunicação, é artista, como demonstra-se autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Tiago, acompanhado da Paula, que faz aniversário nesse 21 de maio. Diz ele, Paula, Paulinha, Paul, Ponete, quero mostrar para o mundo que o amor salva. Te desejo muito amor nesse novo ciclo que se inicia. A vida anda muito dura, hostil, mas eu não tenho dúvidas que juntos somos mais fortes. Sou muito feliz por compartilhar a vida com você. Agradeço cada risada, abraço, beijo, conversa, carinho. Te amo e te amo. Um beijo pra lá de estalado. Beijo, gente. Valeu! Tchau, gente. Tchau.